A Maria da Penha, ela salvou a minha vida e ela salva a vida de todas as outras mulheres que se encorajam a denunciar. No início do relacionamento, ele era um príncipe. Quando começou a falar pra eu que a minha blusa estava muito decotada, eu achava que estava fazendo aquilo porque me amava, porque gostava de mim, era uma forma de carinho, né? E com o passar dos tempos, ele começou mais ciumento ainda, puxando o meu cabelo, que foi a primeira agressão que teve, porque eles puxam o nosso cabelo, porque no cabelo eu não deixo a marca. E aí teve um dia que ele me deu uma martelada. Nesse dia, eu falo até que a minha filha salvou a minha vida, porque a minha filha viu eu gritar e daí ela pegou, foi, conseguiu tirar ele de cima de mim, ele fugiu, comecei a denunciar. Hoje eu sou assistida pela Patrulha Maria da Penha e eu posso falar que hoje eu me sinto segura, porque eu sei que qualquer momento que ele fale que vai fazer algo comigo, eu tenho a Patrulha Maria da Penha para poder pegar e me proteger. E a gente hoje encoraja as outras mulheres para que elas denunciem, para que elas não vivam nesse ciclo, e a gente não pode passar por determinado tipo de situação, nem abuso nenhum. Até porque o não é não. Eu sou dona do meu corpo, das minhas vontades, dos meus quereres, e eu entendo que se a gente dentro de casa tiver uma rede de apoio da nossa família, porque é muito importante, muitas mulheres chegam para eu, minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, porque a família fica desacreditada, porque toda vez ela apanha e ela volta novamente, apanha e volta novamente. Então isso é um alerta muito grande para as famílias, apoiem suas filhas. O único problema desses relacionamentos nunca fui eu, por contrário, eu sou uma mulher muito forte, mas os caras eram fracos, então eu não tinha que ficar do meu lado. Falar da Maria da Penha. Desculpa, eu me emociono, porque eles salvaram, salva a minha vida, e eu tenho certeza que vai salvar de muitas e muitas mulheres. O avanço é muito grande, eu sou fã e bato palma para a Maria da Penha, porque ela está na cadeira de roda, para poder eu ter oportunidade de estar andando, de estar cuidando dos meus filhos, de ressignificar a minha vida, e de hoje poder mudar a vida de tantas mulheres. A lei Maria da Penha salva a vida de todos, denuncie. Esse direito é nosso, de todos nós.